Ei, você que descobriu o amor da sua vida e vai se casar. Que descobriu que vai ser pai. E você que descobriu que vai ser avó. Você que vive conectado, que está de aniversário. Que vai morar sozinho. Você que veio de longe pra ficar. Nós somos o Kerish e a gente se conhece. A gente conhece a sua cidade, a sua rua, onde você mora. Afinal, são mais de 60 anos pedindo licença todos os dias para entrar na sua casa e na sua vida. E é por isso que temos tanto orgulho de sermos catarinenses. Porque a gente faz parte da história dessa gente honesta, trabalhadora, amiga. Dessa gente boa. Dessa gente nossa. Kerish, gente boa. Gente nossa.